Fala galerinha do canal, aqui quem fala é o Pedrinho, está na área. Hoje eu vou fazer o tutorial de Pyramix. Tá, temos um Pyramix aqui, da Moiu. Gente, eu não tenho condições pra comprar um daquele da Gamba, cara, mas é o que temos hoje, né? É o que vamos sujar. Então tá, vamos começar o tutorial. Voltamos. Tá, desculpa gente, fiz corte errado. Corte de novo. Voltei galera. Pyramix embaralhado, desculpa, foco. Tá, vamos começar o tutorial. Primeiro, você vai achar essa peça aqui. As amarelas de preferência. Como no 2x2, 3x3, nós não temos, nós temos o branco. E no Pyramix não, a gente usa o amarelo. Vocês vão achar essas peças aqui, ó. Essas daqui, vou focar nelas. Olha, vou focar em todas. Aí você vai fazer isso daqui, ó. Procura elas. Achei uma aqui, ó. Aqui, agora, a gente vai virar chips. Vai ficar tudo amarelinho. Fizemos a cruz. Agora, a gente vai procurar as peças que são iguais. Aqui, é amarelo. E aqui, é azul. Essa daqui, é vermelha e amarelo. Então, não é ela. Aí a gente procura. Achei. Eu vou girar aqui. Na verdade, eu vou deixar aqui. Virar aqui. E subir de novo. Aí voltou. Aí, ela encaixou. Tá vendo? Tá bem aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa com as outras. Ah, lembrando, gente. Tem umas que vão estar aqui assim, ó. Aí, quem preferir pode fazer isso daqui. Girar. Aí fica mais fácil de fazer. Ou, o jeito que eu prefiro. É assim, ó. Ó, ela tá aqui. Gira aqui. Pega aqui. Pronto. Aí, depois, a gente pega essa daqui, ó. Que é amarelo e azul. Ou, verde. Aí, encaixa no mesmo lugar. Pronto. Aqui foi coisa de sorte. Tá montado, mas... Tem como cair nesse caso aqui. Onde a gente tá tudo certinho. Só é que essas daqui estão flipadas. Então, a gente faz esse algoritmo. Sobe. Joga pro lado. Desce. Joga pro lado. Sobe. Joga pro lado. Desce. Joga pro lado. Parece que ficou a mesma coisa. Mas, cê fazendo de novo. Sobe. Joga pro lado. Desce. Joga pro lado. Sobe. Joga pro lado. Desce. Montamos. Aí, no caso meu aqui, ó. De sorte. Eu vou fazer a primeira etapa que eu mostrei pra vocês. Rapidão aqui. Gente, se o vídeo acabar. É porque acabou o tempo de vídeo. Eu gravo no celular do meu pai. Aí, fica difícil. Que tem um tempo limitado. Tá. Vamos voltar. Agora, eu vou terminar aqui. Fazer o primeiro caso que eu ensinei pra vocês. Mais rápido. Que eu consegui pra... Tá. Agora, caiu no caso certo. Próxima etapa. Aqui, nós temos o só... O resto tá tudo montado. Só o topo. Ó. Esse daqui é azul. Vou procurar o azul. Acheu o azul? Tá sim. Ó. Aqui, vocês vão ter que aprender o algoritmo. É quase o mesmo que eu ensinei agorinha há pouco. Sobe. Joga pro lado. Desce. Joga pro lado. Sobe. Joga pro lado. Desce. Agora, nós terminamos. Só falta essas daqui que estão flipadas. Elas estão giradas. Elas estão no lugar certo, mas estão giradas. Então, a gente vai fazer isso daqui. Desce. Desce. Sobe. Sobe. Desce. Desce. Sobe. Sobe. Agora, nós vamos girar. Fazer a mesma coisa, só que uma vez. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Sobe. E nós montamos o nosso Piramix. É isso, galerinha. Falou. Tchau.